Hoje muitas já sabem a composição do preço de cada combustível que não sabia. O Supremo já deu no primeiro momento, fica na mão do André Mendonça, né? Um ganho, não para mim, para vocês, na redução do preço do ICMS. A Câmara votou um limite no ICMS, 17%. Legenda Adriana Zanotto